bate palma cambada aí que legal depois eles fazem um insert tá bom? tudo bom com você Carol? tudo certo e com você? eu to ótimo se melhorar vou ficar mais contente ainda muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu programa, muito obrigada eu rezo sabe pra que Carol? que um dia vem a mulher cantar aqui mas que não caga nenhum homem junto pelo amor de deus e traz uns caboclo feio boa tarde boa tarde tudo bom com senhor? graças a deus com uma tumba do negócio vamos por café e eu vou ver se eu consigo tirar esse mosquito do nariz cortou? não? ah miserável o cafezinho mas ele tá aqui ó vamos cantar mais uma? vamos lá aproveitar vamos um poporris de pagode então? manda bala e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. 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 Vamos lá. Se inscreva. 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 Tava. Tava uma delícia. Tava uma delícia aquela galinha. Comeu. Comeu, bear. Comeu. Comeu, meu papagaio.